O que o mais recente ambiente de desktop KDE Plasma 6 aguarda? Neste vídeo, mergulhamos no que o KDE Nion 6 tem a oferecer, explorando seu futuro, suas melhorias e como você pode começar com este lançamento interessante. KDE Nion é uma distribuição Linux que se concentra em fornecer a mais recente experiência de software KDE. Ele é baseado no Ubuntu LTS, garantindo estabilidade e ao mesmo tempo fornecendo acesso às tecnologias KDE de ponta. Com o lançamento do KDE Plasma 6, os usuários podem esperar uma série de novidades e melhorias futuras. Isso inclui suporte para telas HDR, painéis flutuantes, efeitos renovados, compatibilidade QT6, suporte padrão, temas atualizadas e configurações aprimoradas. A Dion 6 permite que você experimente o KDE Plasma 6 em primeira mão, projetado para usuários comuns e ambientes de produção. Ele oferece uma plataforma estável baseada no Ubuntu 2204 LTS e o kernel Linux 6.5 por padrão. A edição do usuário do KDE Nion 6 vem com KDE Gear 24.02 e KDE Framework 6, fornecendo um ambiente otimizado para aproveitar os recursos mais recentes do KDE Plasma 6. Quer você seja um entusiasta experiente do KDE ou novo no mundo do Linux, o KDE Nion 6 tem algo a oferecer para todos. Começar a usar o KDE Nion 6 é fácil, basta acessar o site oficial e baixar a versão mais recente. Esteja você instalando em um computador pessoal ou em um sistema de produção. O processo de instalação é simples e fácil de usar. Se já estiver usando o KDE Nion, pode atualizar facilmente para a versão mais recente do KDE Plasma 6, KDE Gear 24 usando o 2 e KDE Framework 6. Utilize o gerenciador gráfico de pacotes Plasma Discover para uma experiência de atualização descomplicada. KDE Nion 6 oferece o melhor dos dois mundos. A estabilidade das versões do Ubuntu LTS e a atualização do software KDE, quer você seja um usuário casual ou avançado, o KDE Nion 6 oferece um ambiente de desktop confiável e rico em recursos, adaptado às suas necessidades. KDE Nion 6 é uma virada de jogo em relação ao KDE Nion 6 e para usuários de Linux em geral. Com sua integração perfeita do KDE Plasma 6 e uma experiência amigável, nunca foi tão fácil aproveitar as mais recentes inovações no mundo do software Ubuntu. Então, por que esperar? Mergulhe hoje no KDE Nion 6 e descubra um novo mundo de possibilidades. E como sempre, se você achar este vídeo útil, curta, compartilhe e inscreva-se. Obrigado por se juntar a mim e vejo você no próximo! E aí E aí E aí